Tô te falando com o Paloma Totti. Paloma, geralmente a gente fala assim, a gente perdeu o FB, né, fora o baile, agora FV, fora o vexame. Ontem foi vexame, né, pelo amor de Deus, um espetáculo horroroso, conta pra gente, vai. Vexame que começou mesmo nas arquibancadas, né, não diria nem que foi a partida vexatória, daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo, mas assim. Antes, que papelão da torcida? Bom, briga generalizada entre torcedores da Argentina e do Brasil, segundo a Polícia Militar, oito torcedores foram presos por causa dessa confusão nas arquibancadas. A PM também disse que a organização do jogo deveria ter feito a venda de ingressos pra um setor exclusivo pros visitantes, e isso é óbvio. Mas também, e aí a culpa é de quem? Da CBF, mandante do jogo, claro, começou a vender ingresso uma semana antes do jogo. Não se preocupou em fazer essa divisão que é básica, torcida, mandante da casa, torcida, visitante, pra um lado, pro outro, ainda mais sendo um Brasil e Argentina. Tivemos um Boca Júnior recentemente na Libertadores contra um time brasileiro também. É todo mundo novo no futebol, né, ninguém conhece a rivalidade. Bom, pouco segurança, tanto da privada como da polícia também, uma zona, incompetência. É horrível ver essa cena enquanto você fala, é horrível, horrível, horrível. Eu vou te falar, poderia ter sido bem pior a coisa, viu? Ah, poderia. Poderia ter sido. Então, mas não é que não aconteceu coisa pior porque as pessoas tiveram juízo. Não aconteceu porque não aconteceu. Exatamente. Porque o que tinha de criança e todo mundo chorando, que papo, o que virou o futebol, coisa violenta. Eu tenho uma vergonha de ver um homem brigando, se estapeando desse jeito. Será que não cresce? Ai, sei lá, terrível. Bom, alguém tem que se responsabilizar por isso, né? A CBF precisa ir, está todo mundo jogando a culpa um para o outro aí. Dentro de campo, jogo tenso também, nervoso, com muitas faltas. Mas um Brasil marcando melhor, melhorou ontem, achei que jogou melhor do que os últimos jogos. É pouco? É. Mas ainda assim foi um Brasil mais competitivo e, na minha opinião, melhor que a Argentina. A Argentina, a Argentina, o senhor Messi não jogou nada ontem, né? Mas perdeu. Vacilou tomando mais um gol de cabeça o Brasil, dessa vez, do Otamendi. E aí, a culpa de quem? Tudo bem, falta tempo para trabalhar, está passando por uma renovação importante o Brasil, né? Tem uma temporada aí terrível, as seleções não se encontram para treinar, para trabalhar, mas entra uma parcela de culpa também do técnico Fernando Diniz. E onde que está a culpa do Diniz? E insistir, por exemplo, no Gabriel Jesus. A culpa não é do atacante, é de quem convoca. Quem monta a lista é o Fernando Diniz. Então, aí eu coloco na conta do Diniz. Tinha que ter colocado o Hendrick antes, por exemplo. Se o Hendrick é o futuro, então dá tempo de jogo para ele, deixa ele jogar. Porque aí termina a partida e o Gabriel Jesus, coitado, ainda manda uma sonora, uma entrevista dessa na zona mista. Vamos ouvir o Gabriel Jesus. Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu estou lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer. Sabe, é trabalhar. Eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio. Já fiquei, já fiquei mal por crítica também. É, é uma frase infeliz, é centroavante, tem que fazer gol, tem que saber fazer gol, né Fábio? Com certeza. Não dá. O gol não é meio forte, não dá para ele falar, né? Se gol não é o forte, o que que é? Pois é, o cara é centroavante. Então o que que é? Se expressou mal, né? É, se expressou uma frase infeliz ali dele, mas está em tudo quanto é rede social. Meu Deus, agora aguenta a cobrança, aguenta a pressão. Olha só, não tem Ancelotti. O Real Madrid vai oferecer mais dois anos de contrato e ele vai ficar no Real Madrid. Então assim, não tem como chegar ninguém se não tiver um diretor de futebol na seleção brasileira, um diretor de seleção. Tem o presidente da CBF e tem o Rodrigo Paiva que está lá há 300 anos que é diretor de comunicação. É assim, a estrutura organizacional da CBF como empresa precisa ter um formato, né? Como uma empresa, o organograma de uma empresa. Porque aí o presidente fica numa figura centralizadora ali, ele não pega ninguém para ajudá-lo, se não tem medo que o derrubem, e precisa ter um diretor de futebol, alguém que fala, o diretor de seleções, alguém que transite ali entre o técnico e o presidente. A gente precisa encontrar essa figura dentro da CBF, ela é importantíssima e a gente não tem ninguém. Leonardo, que já trabalhou com isso, está sem clube? Pode ser, uma boa opção. A gente precisa encontrar um caminho para organizar a CBF também como empresa e ter essa figura que ela é importante, um diretor de seleções que hoje a gente não tem. O problema é além do campo, né? Agora é torcer, porque olha, a coisa está feia. Sexto lugar na classificação, está feia a coisa, o Eneg. Estou te falando com o Paloma Totti, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Paloma, obrigado. Um beijo, beijo, valeu. Até amanhã.